Taça dos Campeões Europeus da época 75-76, primeira eliminatória. Estádio da Luz, 17 de setembro. Os turcos estavam longe destas andanças e, deslumbrados com o ambiente lisboeta, não conseguiram parar a euforia goleadora do campeão português. O 7-0 do jogo da Luz deixou bem patentes as diferenças existentes entre um Benfica, já sem Eusébio, e a equipa do Fenerbahçe. A formação portuguesa de Bento, Eurico, Nené, Tony, Jordão e Schell reduziu à insignificância a formação de Istambul. No jogo da segunda mão, em Esmirna, o Fenerbahçe conseguiu vencer por 1-0. A eliminatória de 7-1 favorável aos encarnados teve golos de Schell, Nené e Jordão. Nené e Jordão obtiveram três cada. Agora, as diferenças não são tão acentuadas. Muito por mérito dos turcos que, à base da importação de jogadores e treinadores, têm conseguido melhorar o nível de futebol praticado. De registrar também o fervor dos adeptos nos estádios turcos. Situação que ronda o fanatismo. Esta é, portanto, a segunda vez que Benfica e Fenerbahçe se encontram em competições europeias de futebol.